Boa noite. Governador Eduardo Leite apresenta propostas que compõem a reforma tributária. Conforme Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul vai perder quase 3 bilhões de reais em arrecadação de ICMS, dos quais 30% são das prefeituras, ou seja, 850 milhões de reais que deixarão de ir para os municípios a partir do ano que vem. Mas as medidas divergem opiniões. Traz muitas modificações para melhor, para a vida dos gaúchos, como por exemplo, mais competitividade, melhor ambiente de negócios, traz mais justiça social. Em vez de a gente buscar tapar esse furo que está fazendo com que a gente perca água, o governo fica simplesmente se limitando a tentar conseguir mais água para botar ali. Só que, obviamente, essa água vem do teu copo. Prefeito Luciano Azevedo representa os líderes regionais no debate. É uma equação difícil. Os municípios e o próprio Estado precisam de receitas para manter o seu serviço. Mas a população não pode ser punida. O Jornal da Câmara desta noite vai repercutir a visita do governador a passo fundo antes do feriado. No quinto encontro regional do Diálogo RS, Eduardo Leite apresentou as propostas que compõem a reforma tributária. A sua expectativa é simplificar o modelo, padronizar com os de outros estados e se aproximar dos sistemas mais modernos do mundo. O chefe do Executivo Gaúcho explicou a importância da reforma. Conforme Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul vai perder quase 3 bilhões de reais em arrecadação de ICMS, dos quais 30% são das prefeituras, ou seja, 850 milhões de reais que deixarão de ir para os municípios a partir do ano que vem. Para a passo fundo serão cerca de 12 milhões de reais. O Estado garante sustentabilidade dos serviços, reduzindo o ICMS, tornando mais justa a distribuição da carga tributária na população. Não é razoável que a dona Maria, que não tem carro, para que o João, que tem carro, não pague 0,5% a mais de IPVA, que a dona Maria fique pagando mais em energia, em telecomunicações, na TV, na internet, no vestuário, nos remédios dela, para que o seu vizinho não pague um pouquinho a mais do IPVA. E, aliás, o vizinho vai pagar um pouquinho a mais de IPVA, mas vai também pagar menos na energia, no combustível. Inclusive, pagando a menos no combustível, que a gente projeta, 30 centavos a menos no litro da gasolina, em valores atuais, se a reforma for aprovada, que vai compensar o que ele vai pagar a mais de IPVA. Muitas vezes, a hipótese de o Estado perder a arrecadação abruptamente, vai dificultar não apenas o pagamento da folha salarial do Estado, que a gente está conseguindo melhorar, finalmente, encurtando os prazos para quitação. Nesse mesmo período, no ano passado, a gente tinha 41 dias de atraso para quitação, e, neste momento, agosto, que levou 41 dias para ser quitado no ano passado, está levando 11 dias para quitação. Se o Estado perder 2 bilhões de reais, é mais do que um mês de folha de pagamento. A folha de pagamento é 1 bilhão e meio por mês no Estado. E, inevitavelmente, o Estado vai ter muita dificuldade para pagar os seus funcionários, mas não apenas isso, vai ter dificuldade para pagar fornecedores, para pagar hospitais, para pagar os municípios, e aí compromete serviços para a população. O governador Eduardo Leite esteve em passo fundo para trazer transparência e clareza acerca da reforma tributária. Ele debateu com líderes regionais e explicou que não existe uma solução simpática para uma situação dramática. É, de fato, um tema complexo, e, como eu sempre tenho dito, ela tem que ser vista no todo, no conjunto. Quem quer criticar, pinça pontos específicos para criticar, que são fáceis de serem criticados, mas não apresentam uma análise do todo. E, quando se apresenta no todo, é o que nós observamos, inclusive, nessa reunião, há uma compreensão, um entendimento dos efeitos da nossa reforma, benéficos que são para o governo, para garantir sustentabilidade dos serviços públicos, e para a economia, na medida em que reduz o imposto sobre circulação de mercadoria, sobre produção e consumo. Então, não é de fácil entendimento, de fato, a reforma, mas, com a boa vontade de todos, a nossa de vir dialogar e a daqueles que fazem as críticas de ouvir, eu tenho expectativa de que a gente consiga romper com as resistências e, naturalmente, ajustes poderão ser feitos, como falamos. Estamos conversando com as entidades, especialmente, a gente conversa com as entidades na ponta, mas conversa também com as federações que reúnem essas entidades. A Farsul, a Fecomércio, a Fiergs, a FederaSul, também estamos restabelecendo o diálogo, depois de termos tido alguns embates, para que nós possamos buscar a convergência, porque, como eu insisto, a conta sempre é paga pela sociedade. Se o governo não tiver capacidade de sustentar minimamente os serviços que presta, quem vai pagar a conta é a sociedade. Para o cidadão entender isso, é como pensar no condomínio, eu alertei aqui. Se o condomínio, se o preço do condomínio, o custo do condomínio não for suficiente para pagar as despesas do condomínio, não é o síndico quem vai pagar o preço, é todo o condomínio, todos os condôminos, porque o condomínio todo vai ter problemas. É mais ou menos a mesma coisa que a gente fez todas as reformas prioritárias para reduzir a despesa do Estado. Privatizações estão sendo encaminhadas, reforma da Previdência, reforma nas carreiras do serviço público, de forma muito profunda, para reduzir o gasto com a folha de pagamento, mas há um limite do que o Estado consegue cortar de despesas. Portanto, a gente não pode ver essa receita cair abruptamente. Mas também não é razoável que a gente, para não ver a receita cair, prorrogue as alíquotas na forma como estão, porque não é a melhor solução economicamente para o Estado, se paga um preço em perda de competitividade na forma como está. Então nós propomos distribuir de uma forma diferente, em que se reduz um bilhão de reais no ICMS e compensa parte dessa perda no imposto sobre patrimônio, que é o IPVA e o ITCD, que são mais justos, porque quem tem mais vai pagar mais, e quem tem menos vai pagar menos. A série de medidas para simplificar e modernizar o sistema tributário gaúcho está na Assembleia Legislativa. A expectativa é que novos ajustes sejam sugeridos diante deste debate, mas sem comprometer o projeto. Democracia pressupõe a disposição de dialogarmos. A Assembleia Legislativa tem a representação da sociedade gaúcha, através de 55 deputados. Nós tivemos até aqui apoio bastante expressivo nas reformas que fizemos dos deputados, e estamos diante dessa que conclui esse ciclo de reformas, que vem desde as privatizações, a reforma no Código Ambiental, a reforma das carreiras e da Previdência, e agora a reforma tributária dentro de um ciclo de reformas de equilíbrio e de competitividade para o Estado. Temos tido boa conversa com a Assembleia, vamos fazer rodadas com as bancadas de deputados individualmente, cada uma delas, com os presidentes dos partidos políticos. Temos feito essas rodadas no interior justamente para que as entidades e prefeitos entendam e, diante dos seus deputados, que os deputados também possam apresentar as suas considerações. E, em termos de ajustes no projeto, nós fizemos, já antes de enviar os projetos para a Assembleia Legislativa, uma conversa com as entidades que já fez com que nós alterássemos itens antes de enviar. Naturalmente, dentro da Assembleia, estabelece como um fórum de debates novas demandas de ajustes e, assim como aconteceu na reforma da Previdência, na reforma das carreiras, é natural que os deputados queiram ainda fazer alguns ajustes. Então, nós temos, sim, espaço para essa negociação. Agora, é claro, todo ajuste precisa acontecer sem comprometer a sustentabilidade desta reforma. Ou seja, nós vamos ter que identificar itens que os deputados demandem. Em cada região, a gente conversa, observa alguma demanda, sabe o que os deputados, mais ou menos, estão conversando. Estamos conversando com eles nesse sentido. Eventuais ajustes podem acontecer, mas não podem atingir a sustentação. Ou seja, algumas demandas vêm... Bom, mantém tudo em que o Estado reduz a receita e tira tudo em que o Estado compensa. Não tem como. E o prefeito Luciano Azevedo participou do debate representando os líderes regionais. Veja o que ele disse sobre a reforma tributária. Existe uma preocupação legítima dos municípios em relação à queda de arrecadação a partir de 1º de janeiro. Esse é um dos temas que está sendo aqui abordado pelo governo do Estado. Agora, não deve deixar de existir preocupação com a carga tributária que é cobrada do cidadão. Ou seja, é uma equação difícil. Os municípios e o próprio Estado precisam de receitas para manter o seu serviço. Mas a população não pode ser punida pagando mais, porque a carga tributária já é suficientemente alta. Acho que é um desafio para o governo e para os deputados que vão votar. E agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco você vai conferir duas visões diferentes sobre a reforma tributária. Nós já voltamos. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie, diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale, denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público, sim, Serviço de Informação à Mulher, ou pelo 180. Realização, Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros onde os heróis anônimos dão um pouco de si para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. O Jornal da Câmara está de volta e no primeiro bloco você acompanhou a visita do governador Eduardo Leite na última semana. Agora nós vamos dar sequência ao assunto apresentando duas visões diferentes sobre a reforma tributária. Veja então o que disse o deputado estadual Fábio Osterman. Uma questão que sempre me intrigou e que seguramente intriga a muitos de vocês é como é que pode um estado como o Rio Grande do Sul tão cheio de riquezas e com um povo tão empreendedor estar tão falido? A raiz dos nossos problemas, na verdade, é o fato de que no Rio Grande do Sul temos insistido na mesma velha tática de populismo fiscal que acredita que os problemas das contas públicas é meramente uma questão de rebalancearmos e aumentarmos as receitas e não atacarmos a raiz do problema que é o excesso de despesas. Ao longo das últimas décadas, governos sucessivos de variados partidos tentaram as mesmas velhas práticas para tentar resolver esse problema no nosso estado. É sacar depósito judicial, sacar fundo de pensão de servidores, empréstimos e, claro, aumento de impostos. Que é a grande discussão do momento, a tal da reforma tributária do governo Eduardo Leite. Mas é sempre bom a gente explicar também os antecedentes, aquilo que nos trouxe até aqui. Lembrando que em 2015 foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa um aumento temporário nas alíquotas do CMS. Ocorre que desde que as alíquotas do CMS aumentaram temporariamente no Rio Grande do Sul, as receitas do governo aumentaram em 3% e a despesa cresceu em 11%, quase quatro vezes mais. Ou seja, no Rio Grande do Sul, quanto mais o cidadão contribui, mais o governo vem gastando. A conta não fecha. É como se o caixa do estado do Rio Grande do Sul fosse uma grande caixa d'água furada. E em vez de a gente buscar tapar esse furo que está fazendo com que a gente perca a água, o governo fica simplesmente se limitando a tentar conseguir mais água para botar ali. Só que, obviamente, essa água vem do teu copo. E essa reforma do governador Eduardo Leite tem só um objetivo, que é compensar essa perda de receita decorrente da redução do CMS já prevista desde 2018. Sim, a conta de luz, de telefone, de gasolina, já vai baixar de qualquer maneira no ano que vem, independente de qualquer reforma. Mas o que o governador Eduardo Leite quer fazer é aumentar outros impostos para compensar essa perda de receita. E eu já venho alertando sobre isso há um tempo. Também teremos aumento no CMS sobre carne, restaurantes, bebidas em geral, transporte intermunicipal e sobre as micro e pequenas empresas hoje optantes pelo Simples. Vai ter aumento para tudo que é lado. Te parece justo que em meio à pior crise econômica da história do nosso estado, com milhares de empresas fechando as portas, mais de um milhão de desempregados, dois milhões e meio de gaúchos recebendo auxílio emergencial, que a gente aumente impostos em meio a tudo isso? O Rio Grande do Sul precisa de uma reforma tributária de verdade, que simplifique, que desburocratize e não desse pacote de aumento de impostos travestido de reforma feito para te enganar e para cobrar uma conta ainda maior do teu bolso. Já o deputado Matheus Vesp pensa diferente e acredita que a reforma tributária deve ser aprovada no parlamento gaúcho. Traz muitas modificações para melhor para a vida dos gaúchos, como, por exemplo, mais competitividade, melhora o ambiente de negócios, traz mais justiça social, tributa mais patrimônio do que consumo, possibilitando, portanto, que famílias de baixa renda tenham um consumo maior até mesmo de produtos, enfim, básicos que fazem parte do seu dia a dia e fazendo assim também até mesmo que nós tenhamos mais riqueza circulando no mercado. Eu acho que é uma reforma que modifica a matriz tributária, simplifica tributos, diminui a carga tributária, é importante dizer, eu sei que muitos críticos têm dito aí que há um aumento de impostos e esse argumento apenas se aplica obviamente aos itens da cesta básica em razão do fim das desonerações fiscais pretendidas pelo governo, mas na maior parte dos produtos pelos quais, nos quais o ICMS está impactando, haverá diminuição, então, portanto, o Estado do Rio Grande do Sul perderá aí quase um bilhão de reais em receita, o que demonstra queda na arrecadação do Estado, porque esse dinheiro ficará na mão da iniciativa privada, da sociedade civil e demonstra também que há uma diminuição de carga tributária, não há aumento de carga tributária, aqueles que estão dizendo que há aumento de carga tributária estão equivocados e, obviamente, com o plano do fundo de devolução do ICMS, em que se possibilita, inclusive, pagamento de valores entre 300 reais e 450 reais para famílias de até três salários mínimos, nós temos aí um grande programa social de inclusão das pessoas no mercado, porque, afinal, famílias de baixa renda hoje gastam mais da sua renda em consumo com relação ao ICMS do que famílias de alta renda, isso não é justo. Sem aqui falar também de outros pontos que são importantes que a reforma toca, como o fim do imposto de fronteira aqui para Passo Fundo, que, obviamente, é uma cidade em que o varejo é muito forte, então, portanto, isso aí gerará uma competitividade maior para os nossos comerciantes aqui na cidade de Passo Fundo, bem também como a diminuição do tempo de acreditamento do ICMS de 48 meses para 30 meses, que melhora a possibilidade dos empresários modificarem e aumentarem os seus parques industriais. Eu acho que a reforma traz muitas modificações, principalmente porque ela vai diminuir alíquotas em setores estratégicos para a indústria, energia elétrica, telecomunicações, combustíveis. Somente na gasolina, a expectativa é que nós tenhamos uma redução de 30 centavos por litro na bomba do posto de combustível. E, obviamente, que essas modificações só são possíveis porque o Estado do Rio Grande do Sul está propondo essa reforma, porque a outra alternativa é manter a majoração dos alíquotas da forma que está hoje. As pessoas têm que compreender que não existe a possibilidade de não aprovar a reforma tributária e não manter a majoração das alíquotas. Mas antes de encerrarmos esta edição, você vai ver o que o governador Eduardo Leite falou sobre as obras no aeroporto Lauro Cortes. Comprendo a frustração e me associo porque, evidentemente, como governador do Estado, todo o meu interesse é poder viabilizar investimentos em infraestrutura que são estratégicos para as regiões, como é o caso do aeroporto de Passo Fundo. Essa é uma obra que foi feita em uma modalidade de regime diferenciado de contratações, em que o Estado, isso foi ainda no governo anterior, faz a licitação apresentando um termo de referência de linhas gerais em que o projeto tem que contemplar e o vencedor vai fazer depois o projeto básico e depois do projeto básico os complementares e com os projetos complementares feitos começa efetivamente a obra. O que aconteceu? A empresa vencedora quando apresentou o projeto básico tinha itens que não correspondiam ao que estava estabelecido no termo de referência e aí começou um embate com essa empresa no sentido de viabilizar o entendimento a respeito desses itens. Nós chegamos a considerar a rescisão do contrato com essa empresa, o que nós tentamos evitar a todo custo porque a rescisão significaria recomeçar todo um trabalho de licitação. A empresa finalmente declarou que ajustaria o projeto básico fez os ajustes apresentou para o departamento de aviação do governo do estado está sob revisão este projeto agora para que nós possamos encaminhar para a secretaria da aviação civil do ministério da infraestrutura e uma vez que vá para eles e seja aprovado por eles nós poderemos então dar sequência para que efetivamente se tenha a ordem de início para as intervenções do aeroporto de passo fundo eu estou bastante otimista pelos relatos que recebo da nossa secretaria de transportes de que a gente consiga fazer isso ao longo dos próximos meses para que o aeroporto venha a se tornar uma realidade estamos fazendo reuniões frequentes e acompanhando esse cronograma para garantir que ele saia do papel e resulte no fim desta frustração de todos que é do estado e que é também aqui da região E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta terça-feira Obrigada pela sua audiência uma ótima noite e até amanhã Jornal da Câmara